Então eu tive num encontro outro dia do movimento Direitos Já, que se propõe exatamente a ser muito plural em defesa da democracia e contra tudo que ameaça, e nessa ocasião o Gilmar Mauro, que é liderança nacional do MST, ele disse que união é entre diferentes. Então isso precisa ser dito muitas vezes, ainda mais nesse momento em que a gente vive aí, de sérias e constantes ameaças à democracia, a gente precisa reservar algumas diferenças, deixar guardado para o ano que vem e lutar em torno daquilo que claramente nos une nesse momento. Então, ainda na descrição do que para mim é um método de organização dentro da democracia, às vezes as pessoas usam o confronto como primeira medida e eu completamente entendo, e às vezes é o único jeito mesmo de você dar início a um combate, é começando pelo confronto, porque não existe nenhuma outra maneira à disposição. Mas a gente, mesmo com todas as ameaças à democracia, a gente dispõe de outras ferramentas à nossa disposição. E eu sou muito partidária, enfaticamente defensora da persuasão, do convencimento, de usar a explicação para dizer, para trazer as pessoas e elas compreendam pelo que é que a gente está lutando. Porque às vezes começa disso, as pessoas não sabem nem pelo que é que a gente está lutando. Então, às vezes, quando elas entendem qual que é a batalha, mesmo que elas não concordem, elas deixam de ser inimigas da causa, elas podem continuar adversárias, mas elas não serão nossas detratoras, elas não vão sair por aí dizendo o que a gente defende, o que não é o que a gente defende na verdade. E, de novo, o fórum é muito exemplar nisso, em como reúne pessoas diferentes, e não só pessoas diferentes, mas campos diferentes da sociedade, unidos em torno disso. Então, o que a gente tem aqui, com a presença muito forte, muito clara e decisiva, é a ciência, bendita ciência, e mães. Aí vem o amor, o sentimento, a entrega, a solidariedade, a empatia. E essas duas coisas juntas, a ciência com a sua frieza e o amor de mãe, isso dá um caldo, uma consistência para esse movimento, que é irresistível. A gente tem aqui o governamental e o não governamental atuando juntos. Você tem atores da política e atores do direito. Você tem o legislativo e tem o sistema de justiça atuando também. Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública e tantas instituições que são tão decisivas aí nesses nossos avanços. E a organização não prescinde nunca, não tem jeito, de lideranças. E aí, de novo, quero fazer homenagens aqui ao Raul e à doutora Eliane Nunes, que mantém a gente organizado, unido, atuante, e com última qualidade da organização que eu quero trazer aqui, que é a persistência, e a persistência com regularidade, a persistência com constância. Eu vi isso nos meus mandatos como vereadora, como essa... É quase uma previsibilidade, assim, essa garantia de que o trabalho vai continuar, de que, tempos em tempos, a gente vai se encontrar, vai se atualizar, vai se reabastecer e vai continuar. Isso também é sinônimo de poder na democracia. Não é algo que mobiliza e desmobiliza, surge e aí entra em recesso. Não. Essa regularidade do esforço é muito importante e eu quero reconhecer a vocês todos por nos manterem, assim, organizados em torno dessa causa. Obrigada mais uma vez, não só por me convidarem, mas por organizarem mais um fórum de cannabis para uso terapêutico, medicinal, e agradeço por tudo que eu aprendo aqui com vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigada.